Esse é o homem que eu amo Esse é o homem que eu amo Bom, 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 bom Gatinho Gatinho A mesa E noção Que conta gira É isso aí Agora é isso aí Eita Agora é isso aí Agora é isso aí É isso aí Tocando, olhando pra guitarra Vai, Rebeca Paralisa! É, irmão, você tá paralisado! Não vai dar certo! Tudo bem! Vai! 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 Vai, vai! 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 Já tá de novo, Zé Paulo? Não, não sei! Não, para aí mesmo! Deixa o aberto! Tá gravando! Deixa eu não! Deixa eu não! Você tá tentando fazer filmagem séria... E a pessoa fica fazendo filme do Sérgio na hora! Você tá gravando o vídeo do 7 malandro Tá, tá filmando? Só pra making off, vai Você tem que dar uma nocalde Sai Para, congel Não faz nada Não Não, não vai na casa Não, vai na casa Vai na diagonal aqui Vai soltar a rola Pra levantar Congela E congelando A colega pega falando Pronto, aí Você pega outra mão e começa a jogar Vai Oi Fala rapaz, beleza Vai Certo Trovou E o outro Acabou Certo Corta não Corta não, vai na diagonal Que isso Hahahaha É carnaval Beleza Vai lá Ficou 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 destinations Aqui na cadeira Você vai gastar essa porme toda Olha a foto de Corporation Gastar essa porme toda Vai gastar essa porme toda Ficou 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 Unidos Sinal verde para Unidos do Império Rec Musical! 10! Sinal verde para Unidos do Império Rec! Que beleza!